O mais importante é que não importa Então vamos pra festa Vamos pra festa Ninguém manda convidar Vamos pra festa Para o mundo que eu quero descer Chama a nada que isso é coisa que é ter Tá dando piripaque em mim Louco eu não sou, só teme o mental Louco eu não sou, só teme o mental Não parto e nada mais Pra sala nem me lembro mais Não parto e nada mais Pra sala nem me lembro mais Então vamos pra festa Vamos pra festa Ninguém mandou convidar Vamos pra festa Chamar o juca O mundo chegou Então vamos, então 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 Para o mundo que eu quero descer Chama a NASA que isso é coisa de ter Tá dando um piripaque em mim Tá dando um piripaque em mim Louco eu não sou, não é meu mental Louco eu não sou, só tem meu mental Um quarto e nada mais Da sala nem me lembro mais Um quarto e nada mais Da sala nem me lembro mais Então vamos pra festa Vamos pra festa Ninguém mandou convidar Vamos pra festa Chama-nos um carro, o rumo chegou Então vamos então Então vamos então Então vamos então Então vamos então E aí É isso aí E sacoui trate E sacoui neti E sacoui trate E sacoui neti É! Sim! 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 Eu fiz até um Até não aguentar mais Eu fiz até não aguentar mais Até de madrugada Até umas experimentações Não, mas achei que eu